Eita! É como a... Essa mãe da minha mãe é essa? Letícia! Essas aqui, ó! Pega a minha... Aí a nova mãe dela... Ah! Tchau, Jogo! 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 Só por causa que eu... Tem barranco por aqui. Tchau, Jogo! Até quantos anos? Até quantos anos, né? Eu fiz cinco agora. Olha aí, Felipe! Olha que é tua! Eu tenho cinco! Eu tenho cinco! Cinco, cinco, Felipe! Da tua idade, Felipe! Eu tenho cinco! Eu tenho cinco!